Hoje a gente usa a biometria para quase tudo, seja num terminal de banco, até mesmo para desbloquear o smartphone. Nas eleições, o sistema chegou para reforçar ainda mais a segurança. Aqui na região em Sorocaba, a cidade encara a primeira eleição 100% biométrica. Filas e mais filas, calor e muitas tentativas de ter a digital reconhecida. Teve que assinar e ter que voltar de novo no cartório. Foi depois da quinta tentativa que reconheceu a digital. Se você teve esse tipo de problema no dia 7 de outubro, com certeza já está preocupado com o segundo turno, né? E não é para menos, dá medo mesmo de passar por todo esse sufoco de novo. A gente acompanhou a primeira eleição 100% biométrica em Sorocaba e viu o tamanho das filas. Mas calma, segundo os especialistas, o sistema é novo e só tende a melhorar a cada eleição. Esse engenheiro da computação fez uma conta simples para tentar explicar. Ele comparou a biometria a uma senha de 40 dígitos. Quanto maior o número de pessoas a serem reconhecidas, mais dígitos da senha precisam estar corretos. Os sistemas, eles têm níveis de tolerância dependendo da segurança que você quer. Se você quer um sistema mais seguro, você exige que você tenha que acertar mais dígitos da sua senha. Pensando em eleição, que a ideia era justamente coibir fraudes e impedir que alguma pessoa votasse no lugar de outra, o nível de exigência de confiabilidade da digital exigido era bem alto. E olha, não adianta apertar o sensor com força várias vezes, pensando que a senha digital vai ser reconhecida de maneira mais rápida. O leitor é sensível. Qualquer anomalia na leitura, qualquer sujeirinha, qualquer desgaste na digital, qualquer posicionamento errado, vai fazer com que esses pontos não sejam devidamente localizados. E é como se tivessem vários dígitos errados na senha. E o sistema não aceita a leitura, ele recusa. Nós conversamos com a chefe de um cartório eleitoral que garantiu a orientação aos mesários. Só assina o livro quem realmente não tiver a digital reconhecida. O que não aconteceu no primeiro turno, onde muita gente assinou. Nós já esperávamos que ia ser um pouco mais demorado que nas outras eleições. Tivemos muitas reclamações, mas foi uma questão de realmente de adaptação com o novo sistema. Nós estamos procurando nos aprimorar. Para o segundo turno, ela também disse que é preciso ficar atento às notícias falsas, às chamadas fake news, que colocam em xeque a credibilidade das urnas. Todas as urnas, nós temos uma cerimônia de carga e lacração, e é uma cerimônia pública, onde todos podem participar, onde nós fazemos auditoria das urnas, só que normalmente a população não aparece, fiscais de partidos não aparecem. É só a partir do dia da eleição que eles começam a apontar os problemas. E, ó, reforçando para você, o segundo turno das eleições é no dia 28 de outubro. E por falar nisso, daqui a pouquinho você confere a entrevista com o candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad. Além de assistir aqui pela TV Sorocaba SBT, dá para acompanhar também pela internet no site que está aqui na tela.